Ela é uma modelo fitness, lingerie e moda praia que ficou famosa por ter sido finalista do concurso Miss Bumbum 2017 no Brasil. Sua popularidade atraiu mais de 4,3 milhões de seguidores para sua conta no Instagram, Raissa Barbosa Oficial. No início, seu trabalho na moda começou com alguns trabalhos feitos com BHA, lingerie e fitness. Mas, como esperado, o pequeno nicho se expandiu para ela. Seus primeiros ensaios geraram à Raissa Barbosa um total de mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. De qualquer forma, o suficiente para levá-la a alturas no mundo da beleza. O fato de ela ter vencido como vice-campeã na competição para Miss Bumbum também lhe deu um avanço na carreira. O ano de 2017 lhe deu o título que até hoje marca a história de sua carreira profissional. Mas saiba que este não é o único de seus talentos. Veja abaixo alguns de seus trabalhos. E aí